E aí família, tudo muito verde com vocês? Bom gente, tem informações importantíssimas nesse vídeo aqui de hoje, principalmente sobre a Leila, tá? Então fiquem comigo até o final aí, deixa muito like por favor pro vídeo chegar pra mais palmeirenses, compartilhem também em grupos que acaba ajudando bastante o canal, se inscreva aqui no canal se você tá assistindo e não é inscrito, inscreva aí pra fortalecer e verifique também se o sininho aí tá ativo, gente, muita gente reclamando que não tá recebendo as notificações dos vídeos, mas corra aqui pro canal, fala, deixa eu ver se a palestrina hoje atualizou a gente, provavelmente vai ter algum vídeo novo aqui que eu tô sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês, hoje vou estar numa live lá no canal do Júlio e do Verdão sempre, às 8 horas, então vai ser uma live muito top, conto com vocês, vou deixar o link do canal dele aqui embaixo pra vocês que não conhecem, tá? Quero todo mundo nessa live aí. Vamos passar as informações aí do Palmeiras de hoje, né? Queria começar falando, a gente vai deixar a Leila aqui pro final, que eu quero vocês comigo até o final, eu queria começar falando sobre algo inédito que pode acontecer aí nessa década, por que nessa década? Tá, vamos lá, vamos por parte, é o Palmeiras que pode chegar aí na sua terceira final nessa temporada de 2020. E por que inédito? Porque a última vez que isso aconteceu foi lá em 2000, gente, quando o Palmeiras foi campeão do torneio Rio-São Paulo e da Copa dos Campeões, e foi vice, né, da Mercosul e também da Libertadores, por isso que eu falo, gente, que eu preferia pegar o Boca na final, eu já tô pensando na final, tô, tô confiante, é, pra vingar 2000, pra vingar 2018, mas principalmente 2000, porque era pro Palmeiras ter conquistado duas Libertadores, isso tá engasgado aqui, gente, nossa, demais, demais. É, então pode ser inédito o Palmeiras chegar aí à terceira final, né, e temos que comemorar, até porque a gente não quer que o Palmeiras chegue apenas na final e que também seja campeão, né, fomos já do Campeonato Paulista, agora o Palmeiras pode chegar na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil nós já estamos, né, dá pra sonhar ainda com o brasileiro? É um pouco mais difícil, né, gente, mas também não dá pra falar, não, já era, como eu falei, sempre que tiver um porcentozinho de chance, a gente vai estar torcendo. Mas muito bom, gente, saber que nesse momento nós estamos aqui comemorando, estamos felizes por saber que o Palmeiras pode trazer mais taças e não chorando e não reclamando, assim como foi outros anos que a gente bateu na trave, né, e eliminações precoces e momentos tristes, né, então nesse momento estamos felizes e temos que comemorar e estar junto com o time do Palmeiras nessa hora. A outra coisa também que a torcida do River tá fazendo, tá, eles tão subindo hashtag aí, é, por lá épica, né, eles tão abraçando a ideia do técnico galhado que eles podem vir no Allianz Parque e fazer uma virada histórica e ir pra final. Cássia, é impossível de acontecer? Não é, gente, o futebol pode acontecer tudo e eu falei isso até mesmo no pós-jogo, né, mas nós estamos confiantes porque o time do Palmeiras também não é um time fraco, não é um time que a gente pode... Nossa, estamos com medo, né, o Palmeiras não tem condições de ganhar do River. Ah, o Palmeiras não tem condições de segurar o River no Allianz Parque. Tem e muita, né, então por isso que a torcida do Palmeiras está confiante e está junto com o time do Palmeiras. Mas que o River já conseguiu algumas classificações épicas, isso não é mentira. Ele conseguiu, inclusive, com times brasileiros contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, mas não vai ser contra o Palmeiras, porque nós iremos pra essa final, gente. Eu estou com os pés no chão, sim, eu sei que tudo pode acontecer, mas, poxa, deixa a gente sonhar, né, deixa a gente estar com o time do Palmeiras. Eu estou muito confiante, gente. Todas as vezes que eu estive muito confiante, a gente conseguiu algo bom. Então, assim, toda vez que eu tive dúvida, as coisas não foram boas. Então, por isso que eu estou confiante e eu quero o título de Libertadores e quero o título do Mundial também. Enfim, pode levantar a hashtag que for. A gente também vai levantar a hashtag, a gente também vai fazer festa, a gente também vai estar do lado do time do Palmeiras. E a última informação aqui que é sobre a Leila, que eu acredito que todo mundo quer saber, né, é o que a Leila prometeu aí ao Palmeiras, né, o que a Leila vai fazer pelo Palmeiras. E é financeiramente. Quando é financeiramente, agrada todo mundo, porque tudo que entra de dinheiro é bom, principalmente nesse momento delicado que estamos passando, né, gente. Então, eu vou trazer aqui pra vocês alguns números que o Palmeiras pode estar recebendo a mais da Crefisa, de premiações, né, e que isso pode ser muito bom pro Palmeiras pra gente ajeitar o caixa agora, nesse próximo ano. Nesse ano já, nesse próximo ano. Já estamos em 2021. Que a gente possa fazer novas contratações e até mesmo, gente, estabilizar e não precisar vender alguns meninos da base aqui, que são promessas, né. Porque se a gente não tem dinheiro, normalmente a gente começa a vender jogadores que não era pra ser vendido, né. Então, dá pro Palmeiras se estabilizar. Lógico, se o Palmeiras conseguir tudo isso. Mas, a Crefisa, inclusive, pagou ao Palmeiras por ter sido campeão do Paulista, 4 milhões. Se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras pode receber cerca de 6 milhões. E se o Palmeiras for campeão da Libertadores, a Crefisa pode pagar ao Palmeiras 12 milhões. Tudo em reais, tá, gente. E se o Palmeiras for campeão ainda do Mundial, são mais 8 milhões. Somando tudo isso, temos aqui 26 milhões que a Crefisa pode estar dando ao Palmeiras, né, por todos esses títulos conquistados. Mais os 4 que nós já ganhamos do Paulista, são 30 milhões a mais aí nos caixas do Palmeiras. Fora a premiação da Comembol, gente, que é 15 milhões de dólares, equivalente a 81 milhões de reais. Fora a premiação da Copa do Brasil, que é 54 milhões de reais. Somando aí as premiações desses campeonatos, se o Palmeiras for campeão, e já junto com a Crefisa podemos levantar aí, então, 156 milhões, que aí seria um alívio, já que o Palmeiras deixou de ganhar, acho que mais de 150 milhões de reais, algo em torno disso, por conta de receitas, principalmente por jogos, né, gente. Então fica tudo meio complicado. Não é só o Palmeiras, assim, todos os clubes, né, mas acaba interferindo na receita, porque é algo que a gente não esperava que fosse acontecer no ano de 2020 muito conturbado. Espero que 2021 seja diferente. Gente, é muito importante saber que pode entrar todo esse dinheiro do Palmeiras, porque a gente pensa em reforços. Inclusive, a gente vive falando aqui de Hulk, jogador que pode chegar para decidir, então o Palmeiras pode montar um time ainda mais forte para a temporada de 2021. E eu queria saber a opinião de vocês, né, com tanto dinheiro entrando aí, se anima ainda mais a torcida do Palmeiras. É lógico que para o torcedor do Palmeiras, o mais importante é levantar a taça, até porque a gente não ganha nem um real por isso, né, só emoção mesmo, isso vale demais, não tem nada, não tem dinheiro que pague essa felicidade de ser campeão de uma Copa do Brasil, de ser campeão de uma Libertadores, de ser campeão mundial. Então, assim, para o torcedor do Palmeiras, importante mesmo é a taça, mas pensando no futuro do Palmeiras, pensando no que a gente pode conseguir aí na próxima temporada, é muito importante saber que vai entrar, que pode entrar, né, que vai entrar, já estou pensando positivo, mas que pode entrar aí esses milhões e ajudar ainda mais o Palmeiras. Então, eu quero saber a opinião de vocês, vejo vocês à noite aí no canal do Júlio, como eu falei, provavelmente eu trago mais um vídeo mais tarde também, um beijo no coração de vocês, até mais, deixe a opinião que é muito importante, e avante, palestra! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.